Sinais de que você não tem autoconhecimento. Se você faz essa pergunta, será que eu não tenho autoconhecimento? Essa já é uma boa pergunta para você ter certeza que você não tem autoconhecimento suficiente. Se bem que autoconhecimento é um processo e que dura a vida inteira. Autoconhecimento não é alguma coisa que se tenha, é um processo de desenvolvimento, de reflexão e que leva a sua vida inteira. Agora, essa já é uma boa pergunta para você começar a fazer o seu questionamento, buscar conhecer melhor quais são as suas reações diante das situações, entender quais são os seus valores, como você faz as suas escolhas, por que você faz as coisas que você faz. Então são perguntas que vão ajudar você nesse processo de conhecimento interno e que certamente quando você fizer essa pergunta, será que eu não tenho autoconhecimento, você já deve ter melhorado um pouquinho.